Replantando o meu kit promocional aqui do Orquidário. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa, esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. A gente é uma loja 100% online, né? Através do nosso site, o www.campodasorquídeas.com.br A gente tem todas as orquídeas pra comercializar pra vocês disponíveis no site. O link vai estar na descrição. No vídeo de hoje, pessoal, eu escolhi o kit 3 Catléas Promocionais. Lembrando que a promoção dos kits se encerra hoje. Se você olhou, gostou de algum, não conseguiu comprar pelo site, fica tranquilo. Manda uma mensagem no WhatsApp, eu vou deixar na descrição o nosso telefone também. Lá no site tem também. Mas manda hoje, que a gente vê pra vocês amanhã. E a gente abre uma sessão pra quem não conseguiu, combinado? Então fica tranquilo, se você quiser comprar pelo WhatsApp, tem como também. Se você souber comprar pelo site, já aproveita lá, né? Vários kits, o pessoal gostou muito, né? Até agradeço todo mundo que comprou, né? A gente até teve que fazer uma reposição. Temos mais dois kits também, que foram lançados especiais do final de semana, né? Então eles foram lançados ontem, se encerram hoje, pra você adquirir. Esse aqui é o kit 3 Catléas Preço Promocional, tá? Então, como que eles chegam pra vocês? Elas vão chegar pra vocês com uma caixinha de papelão, né? Com um jornal e com o celofane e as raízes nuas. As plantas são enviadas assim, pra que elas consigam viajar pra qualquer lugar do Brasil, sem risco de danificar, né? Nossas plantas sem garantia. Então elas vão assim, lindas e vão chegar perfeitas pra vocês. Então, eu vou tirar elas daqui do celofane, né? Primeiramente. E a gente vai plantar. Só que tem muita gente que tem dúvida no plantio, medo do replante, né? Nesse momento a pessoa fica, meu Deus, e agora? Tem até gente que fala, será que tem como mandar no vazinho, né? Porque eu não sei replantar. Mas todo mundo precisa aprender o replante, porque uma hora ou outra você vai precisar plantar sua arquídea. Seja porque comprou pela internet, seja porque ela cresceu e você precisa mudar de vaso. Ou às vezes você comprou em algum supermercado ou em algum outro lugar que não veio no substrato adequado, você vai ter que mudar, senão ela não vai conseguir viver ali. Então replante não é um bicho de sete cabeças e vocês conseguem fazer tranquilamente. Eu vou ensinar também no vídeo de hoje. Então elas estão aqui, né? Essa aqui é uma tatarão machado, muito linda. Essa é uma melode fermishima. E essa outra aqui é um cruzamento de chalim com o Tainan City. São essas três maravilhosas. Primeira coisa do replante é o substrato, tá? Como eu falei anteriormente, o substrato é muito importante. O que a gente usa aqui no Orquidário é o que a gente faz, que é a casca de pinos, o carvão e o esfagno. É o substrato que a gente chama de mix, tá? Esse é um substrato de fabricação própria. A nossa tem no site disponível pra venda também. E é o que a gente indica pra todo mundo e o que a gente usa aqui no Orquidário. Belezinha? Depois o vaso, pessoal. As plantas, o ideal é ficar dois dedos entre o final da planta e a... O final do vaso e a planta. Então, ó. Esse seria o vaso ideal. Certo? Pra essas pré-adultas, o vaso pote 10. Tá? O tamanho desse vaso é pote 10. Então, vamos lá. Vocês vão ver que não tem segredo. Vou posicionar a minha planta aqui, ó. Ela já veio com as raízes limpinhas. Posiciono ela aqui. O final da planta, tá vendo? Que são essas folhas menores, quando ela era muda. Você encosta os brotos novos e você deixa espaço pra crescer. Segura ela assim e só completa com substrato. Se você tiver dificuldade, né, é só molhar o substrato que ele fica mais fácil de trabalhar. E, ó, confesso pra vocês que nesse inverno eu não gosto muito de trabalhar com substrato molhado, porque tá meio friozinho, né, gente? Então, eu prefiro ele seco mesmo pra eu manuseá-lo aqui na orquídea. Sempre com cuidado. Aqui no fundo vocês completam, tá? Colocam mais um pouco de substrato, ó. Vão completando. Os vasos, pessoal, que são próprios pra orquídea, eles já têm um desenho, que é esse risquinho aqui, ó. É até aqui, nesse risco aqui, que vocês podem colocar o substrato apenas, tá? Depois a gente faz um teste, né, a gente segura elas assim pelo brotinho pra ver se tá bem fixado, ó. O vaso não pode sair da sua mão quando você segura assim. Se ele sair, é porque precisa firmar um pouco mais. E pronto, a gente já plantou uma. Olha que rápido. Vamos plantar outra? Gente, muito, muito simples, né? Enquanto a gente vai plantando aqui, vocês pegam a de vocês aí, vão plantando também, ó. É super tranquilo. Lembrando que todos esses kits estão disponíveis lá no nosso site, tá, pessoal? Todos muito maravilhosos pra você colecionar. Além disso, várias outras orquídeas especiais. E também temos lives, pessoal. A gente mudou, né, o nosso calendário de lives agora pra vocês. Vão ser todas as terças. A gente tinha terça e sexta. Devido a uma necessidade de adubação aqui no orquidário, né, a gente vai fazer o que vai acontecer dia de sexta. A gente vai fazer pra vocês as lives dia de terça. Deixa um convite especial pra live da terça-feira, porque a gente vai começar, né, no mês de julho, de junho, que a gente tá agora, a gente tem duas festas muito legais, né, que é a festa de São Pedro e a festa de São João. E aqui na nossa região a gente comemora bastante, né, então meu avô se chama Pedro porque ele nasceu no dia de São Pedro. E a gente sempre gosta, né, como a gente é daqui do interior de São Paulo, de comemorar essas festas. Então fiquem atentos porque no site também vai ter comemoração. Plantamos mais uma e vamos pra outra, pessoal. Ó, posiciona ela aqui e vai completando o substrato, né. O que eu faço basicamente? Jogo o substrato aqui em cima e vou apertando pra que ela fique firminha, ó. Sempre apertando dessa forma aqui pra que fique certinho pra vocês. Vocês viram que não é difícil, né, só vocês colocarem o vídeo aí rodando na televisão, no celular, e irem plantando a de vocês, ficarem com dúvidas também. Pode perguntar aqui nos comentários, pode perguntar lá no WhatsApp, tá bom, que a gente ajuda vocês. Um outro detalhe importante do replante, pessoal, sempre plantem só as raízes, tá bom? As folhinhas e os brotos assim, ó, nunca podem ficar soterrados. Então vocês plantam, tá? Só que até pode ficar um pouquinho de raiz aparecendo que não tem problema. Então, ó, vai apertando, fixando, tranquilinho, faz aquele teste pra gente ver, tá perfeitinho. Deixa espaço pro brotinho novo crescer. Fixa bem ela, prontinho, gente. Questão de cinco minutinhos a gente plantou três orquídeas, foi super simples, ó, estão super bem. E agora o principal, o mais importante de tudo é o quê? Adubo, tá? Sempre que você replantar a sua orquídea, o ideal seria passar um enraizador, mas hoje eu vou mostrar pra vocês a aplicação do bocache, que você também pode fazer aí sempre que tiver replante ou uma vez por mês, tá? Por exemplo, se você colocou o bocache semana passada, mas hoje você replantou a sua orquídea, você pode reaplicar, porque o bocache acabou ficando no substrato antigo, tá bom? E, nas que você não mexeu, uma colherzinha na borda do vaso, uma vez por mês. Gente, olha aqui a facilidade de você adubar a sua orquídea, não tem segredo. Isso aqui, gente, esses cinco segundinhos que eu gastei aqui colocando esse nutriente na sua orquídea, vai te garantir raiz, broto e floração. O bocache, ele é perfeito, uma vez por mês, coloquem todas as suas orquídeas, a gente coloca aqui no orquidário também, sempre no início do mês, né, que a gente faz aqui, é muito importante pra suas orquídeas sempre brotarem, crescerem, desenvolverem, tá bom? Vocês viram como é simples, a gente já replantou nessas orquídeas, fomos conversando aqui, já plantamos, ficaram lindas, olha aqui. Vamos levar lá pro cultivo, lembrando que elas e outros kits especiais estão disponíveis pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, a gente tá com bastante gente nova por aqui, até fiquei muito feliz de ver, sejam todos bem-vindos, né, aqui, a gente sempre tá mostrando, ensinando como cuidar muito bem das orquídeas maravilhosas e muitas promoções lindas que temos em nosso site também. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo!